Olá meus amores, bom dia, boa tarde, a paz de Deus, meus amores, estou aqui na loja olhando alguns móveis para comprar, que eu perdi os dois guarda-roupas que eu tinha é, olha essa pia aqui gente, olha que linda, mas eu não vou comprar pia não, porque eu já tenho então, eu perdi o guarda-roupa da minha filha e o meu, fiquei sem guarda-roupa é, aí eu falei, não, eu vou lá na loja dar uma olhadinha, né, então eu vim aqui na loja estou dando uma olhada no guarda-roupa aqui, vamos ver se eu vou comprar, olha esse aqui que chique tem um espelho no meio, olha o sofá gente, da cor do meu, eu troquei a capa do meu sofá olha esse aqui, então o sofá, que eu estou falando, troquei a capa do sofá meu, da minha casa ficou desse jeitinho esse guarda-roupa, que ele é super espaçoso, ele é um pouco caro, mas vale a pena, assim, é R$15,00 por mês, né mas vale a pena, porque ele tem espaço bem grande mesmo, ele é bem grande, olha que lindo não é igual aqueles de antigamente, sabe mas vale a pena, porque é assim, se você não for mudar, ficar mudando, que acaba com os móveis, é mudança mas como a gente não vai mudar mais, a gente vai comprar uma coisa pelo resto da vida e essa cor aqui é muito bonita, é cor branca, essa cor é branca, olha linda mesmo, com essa cor é o preço aí divide, né, as prestações, a gente pode ir pagando as prestações por mês que eu estou necessitando muito do guarda-roupa com urgência, porque sem guarda-roupa não dá, né então a gente precisa do guarda-roupa falei assim, não, por que não comprar? Estou precisando, por uma casa nova e a gente também não pode nem ficar sem guarda-roupa todos são lindos, gente, e eu amei umas cadeiras vale a pena que eu estou sem dinheiro para comprar as cadeiras mas é linda demais olha o sofá, cada um mais lindo do que o outro olha esse tecido, gente, que lindo, é de veludo eu super amei cor de vinho, olha que maciez nossa, dá até vontade de deitar, né mas eu não deito não é lindo, olha esse aqui também é poltrona chique pra caramba muito linda mesmo essas mesas aqui, gente, com as cadeiras também são maravilhosas com esse arranjo por cima mas eu tenho minha mesinha velha tá ótima eu gostei muito desses painéis também pra colocar a televisão mas agora, no momento, não dá pra comprar a prioridade é o guarda-roupa tem máquina também olha essa mesinha que linda pra colocar no meio da sala mas agora também não vou comprar essa mesinha não então, é linda o preço dela é bem puxado eu não consigo olhar o preço tô olhando aqui, mas parece que é 500 reais assim a parcela, não sei olha essa mesa, gente que show que espetáculo essa mesa eu amei toda de vidro as cadeiras maravilhosas e eu super amei essa cadeira essa mesa com as cadeiras essas cadeiras aqui, gente eu amei, eu amei gente, eu tô sonhando sonhando que essas duas cadeiras é... com prateado ai, é linda demais, gente pelo amor de Deus olha que linda essa verde aí olha essa estampadinha é a coisa mais linda essas duas aqui eu super amei tem esse negócio de prata tipo prateado eu amei eu sonho um dia que Deus permitir ainda vou voltar aqui nessa loja pra comprar essas duas cadeiras em nome de Jesus eu quero comprar essas cadeiras e eu vou comprar não sei quando mas Deus vai me dar a condição pra mim poder comprar esse aqui também eu amei mas aqui é pra pôr uma varanda ainda não tem quando Deus preparar a varanda olha que linda essa compra é um baú pra colocar a roupa esse guarda-roupa que eu achei ele muito lindo mas ele é bem caro bem caro eu tô em dúvida com esse guarda-roupa o que vocês acham lindo né muito bonito só que é caro mas vale a pena igual eu falei né porque a gente merece né guarda-roupa com o mofo ele desmontou toda a gente ficamos sem guarda-roupa teve que colocar as roupas na sacola colocando roupa na sacola gente preciso de ver dificuldade com roupa nas cachetas e na sacola cacheta e sacola pensa que dificuldade que coisa né mas graças a Deus eu vim aqui na loja vou tentar levar um fica aí pra ver se eu vou levar o guarda-roupa ou não né assiste do início ao fim é se você não quiser ficar olhando deixa rodando aí os comerciais pra ajudar vai lavar sua louça fazer sua janta né ou lavar roupa qualquer coisa que vocês quiserem gente eu também amei essa cama futuramente vou estar comprando cama e se eu for comprar as camas eu mostro pra vocês olha que lindo gente guarda-roupa aqui eu já cheguei de minha casa eu comprei esse guarda-roupa aqui ó a cor dele é champanhe cor de champanhe e eu já arrumei minhas roupas aqui dentro como vocês veem eu tenho pouca coisa essa sacola aqui é quando eu vendia roupa eu não vendo mais roupa eu parei tem as repartições eu já arrumei depois eu vou organizar direitinho que eu tava com um pouco de pressa eu comprei num dia no outro dia chegou aí passaram dois dias vieram e montaram aí eu já coloquei as roupas direitinho comprei esse cabideiro pra mim 99 reais pra colocar a bolsa que eu tava sem o meu quebrou todo que era de pau agora aqui nós vamos lá pro quarto da minha menina aqui tô no quarto da minha menina ó comprou ela comprou esse guarda-roupa que olha que espelhão gente mas era enorme esse guarda-roupa enorme olha que lindo tem essa repartição aqui que cabe coisa demais lá em cima olha cabe muita roupa muita mesmo é e cabe bastante roupa gente olha as gavetas aqui embaixo todos os sapatos dela fica todos os sapatos dela essa parte aqui é do homem né essa aqui também é dela ó a sacola tudo organizadinha olha lá as tacinhas gracinhas é o jeito dela arrumar esse aqui é os perfumes que ela gosta muito que é os perfumes dela tudo ajeitadinho tá vendo ela deixa tudo organizado tudo tudo olha que lindo é bem organizado e esse espelho é maravilhoso espelho redondo gente aqui em casa tem três espelhos redondos é da gatinha é linda onde ela põe as pulseirinhas os anéis os perfumes aqui é parte de bolsa tudo dela é aqui é os calçados dela ó tá vendo ela toda organizadinha mesmo então ela é solteira né põe o estreno dela tudo assim ó fica tudo assim então já viu né aí tudo é dela tudo bonitinho eu filmei eu vou filmar olha lá tá sem pintar ainda gente tá rebocado essa parte aqui tem outras partes que tá sem reboco essa parte aqui é masculina mas é roupa da gente tá aqui essas aqui as gravatas né do noivo dela então é essa parte aqui é dele do do noivo dela e ela também comprou eu comprei esse cabideira aqui pra ela aqui ó igualzinho o meu tá vendo aí esse cabideira aqui eu comprei pra ela comprei esse cabideira à vista é 99 reais agora o guarda-roupa é a prestação dela é 500 reais por mês vale a pena né então é isso aí meus amores fica todos com Deus até o próximo vídeo se assim Deus permitir tchau 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 tchau